Olá pessoal, aqui é o professor Francisco Ferreira Gomes e hoje eu estou vestindo minha camisa de mestre em tecnologia de alimentos. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer na sua casa a transformação de tomate cereja em conserva de tomate seco, com azeite de oliva e com algumas especiarias. Então você pode fazer isso na sua casa, com todos os equipamentos que você já tem na cozinha, apenas com forno, não precisa de desidratador. Então no lugar de você comprar um vidro como esse de tomate secos ou tomate secos ao sol, que vem com produtos químicos, que vem com óleo, pode ser óleo de soja, óleo de milho ou óleo de baixa qualidade, você pode fazer um excelente alimento cetogênico, altamente rico em gordura, né, porque o que nós temos aqui é muito azeite de oliva e praticamente não tem açúcar, é basicamente fibra e licopeno. Então, vamos assistir ao vídeo. Então a primeira etapa é colocar a folha de papel manteiga. Então você vai derramar um pouco de azeite de oliva e espalha bem o azeite de oliva em todo o papel manteiga para evitar que os tomates colem a superfície. Então você vai cortando os tomates cerejas no meio, se você tiver usando tomates normais, você tem que tirar a semente, né, com a parte da polpa, do tomate. Então aí você corta todo o tomate cereja e bota em cima da bandeja com papel manteiga. Então isso é o que nós temos. Então agora é adicionar os temperos que você queira. Aqui nós estamos adicionando sal, você bota a quantidade que quiser. No caso aqui, pimenta do reino, espalha bastante pimenta do reino em toda a superfície do tomate. Está colocando um pouco de orégano, pode ser qualquer outro tempero que você queira. Aqui nós colocamos alho em pó e aqui outro tempero também. E você adiciona também, por cima do tomate, você adiciona azeite de oliva e pode adicionar azeite balsânico. Isso é uma opção. O problema com azeite balsânico é que vai ficar alguns tomates pretos e você não vai saber se queimou ou se não. Então aqui está no final. O importante é que eles estejam bem juntos quando você colocar o tomate seco. Você bota no forno pré-aquecido a 100 graus centígrados. Aproximadamente, pode ser 105, pode ser 95 graus centígrados. No meu caso aí, 210 Fahrenheit. Vai a mistura dos dois. Estabelece o tempo para 3 horas e meia. Se for uma quantidade grande, mais tomate cereja, 2 horas e meia é o suficiente. Então, a cada 15, 30 minutos, você abre a porta do forno e fecha duas vezes para ajudar a sair o vapor. Então você repete isso a cada 20 ou 30 minutos. Então, isso é no final. Você tem os tomates já bastante desidratados. Ele tem que ficar com a consistência um pouco coreácea. Não pode ficar quebradiço, nem pode ficar queimado. Então você tem que observar. Os que estiverem bem queimados, você retira, senão vai azedar. Aqui nós estamos esterilizando os vidros. Você esteriliza os vidros por no mínimo 15 minutos em água fervente. Você retira os vidros esterilizados com esse pegador aí de vidro. Se você não tiver o pegador de vidro, você pode baixar, tirar a quantidade da água, né? Reduzir bastante a quantidade da água e pegar os vidros com a mão. Uma vez que a quantidade da água esteja baixa, né? Com proteção. Aqui são os tomates desidratados. Você pode acumular esses tomates, vai desidratando, coloca na geladeira. E quando tiver uma quantidade suficiente, você vai enchendo. Usando um funil de boca larga. Isso tudo você pode comprar na internet. Aqui eu estou usando folha de louro e alho. Três alhos para cada vidro e uma folha de louro para cada. Coloco os alhos e a folha de louro em cada um dos vidros. Três dentes de alho e uma folha de louro. Então repete isso para todos os vidros. Agora vamos botar o tomate. Aí eu usei aproximadamente um quilo e meio de tomate, inicialmente, para produzir essa quantidade de tomate seco. Um quilo e meio de tomate vai dar uns três vidros de 500 ml. Você vai enchendo todos os vidros com tomate seco. Então deixa um espaço de pelo menos uns dois centímetros, uns dois e meio centímetros até encher. Estou colocando uma colher de limão, uma colher de suco de limão por cada vidro. Se você não tiver colocado o azeite balsâmico, se você não tiver colocado o vinagre balsâmico, você coloca agora o vinagre balsâmico, uma colher de vinagre balsâmico para uma colher de suco de limão. Preenche com azeite de oliva. Não precisa ser o azeite extra virgem. Pode ser o azeite de oliva normal. É até melhor que seja o azeite de oliva normal, porque ele resiste melhor ao calor do que o extra virgem. Você deve usar o extra virgem apenas para salada e nunca para cozinhar. Com uma colher não metálica, pode ser plástico, pode ser madeira, você vai tentando retirar as bolhas. Então você tem que passar bastante tempo aí. Como o tomate tem muitas ranhuras, muitas... Ele é muito murcho, né, por causa da desidratação. Vai ter muitas bolinhas. Então você faz o que você puder. Então aqui no final, você tem os três vídeos. Olha aí a quantidade de azeite. Fica cobrindo os tomates cerejas. É muito importante que você cubra os tomates cerejas, os tomates com azeite de oliva e deixe um espaço de um centímetro, chamado espaço de cabeça, né. entre os azeites e o tomate e a tampa para que você possa fazer a esterilização. Você pega um pano ou então papel toalha, coloca na água quente e vai limpando a boca para evitar que fique alguma sujidade, algum pedaço de tomate. Com a ajuda de um imã, você coloca as tampas em cima, né, do vidro. Coloca as tampas todas em cima de cada vidro de conserva. E vai com... Agora você vai fechar. Isso é importante que você não aperte demais. O que eu faço? Eu aperto até sentir a resistência e depois volto um quarto de volta para ficar um pouco frouxo, mas não muito. Isso é o segredo. Se apertar demais, não vai desidratar, não vai esterilizar direito. E se apertar de menos, vai vazar, vai sair muito óleo. Então você vai regulando aí. Tem que ficar firme, mas não pode ficar muito frouxo. Então você vai tentar ativir aí. Você vai e aperta. Eu aperto até sentir um pouco de resistência nos meus dedos. Você não usa força. Você aperta. Agora você vai botar para esterilizar. Pega os vidros com esse pegador aí de vidro. Se não tiver, bota menos água. Coloca os vidros segurando com alguma luva de silicone e depois completa com água. Aí ele começa a ferver, mas ainda não está fervendo. Então agora começou a pegar fervura mesmo. Você está notando que está tudo fervendo. Aí você passa 30 minutos. A esterilização, cerca de 30 minutos. Depois de 30 minutos, você retira os vidros. Vai retirando de um por um. Coloquei aí. Você viu que... Tirando o excesso de água que fica em cima. Você viu que os tomates subiram. É normal ter um pouco de óleo na panela quando você faz isso. Depois você coloca todos os vidros durante 24 horas em um local e não toca mais. Não aperta, não faz nada. Você deixa isso durante 24 horas para esfriar. Olá pessoal. Neste primeiro vídeo, nós vimos como é que se faz a desidratação de tomate cereja para fazer a preserva de tomate cereja com azeite de oliva e a sua esterilização. Então, no próximo vídeo, nós veremos se realmente deu certo a esterilização do tomate cereja. Se os vídeos selaram, se ficou tudo direitinho. Então, não esqueça de dar um like e de se subscrever no canal se você já não tiver se subscrito. E apertar a notificação que assim que o próximo vídeo estiver publicado, você será notificado. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.